E aí pessoas, meu nome é Flávio Machado e vamos fazer mais um Gameplay de Raft No episódio de hoje pessoal, vou mostrar pra vocês as mudanças que eu fiz no barco, tá? Seguir a dica que vocês me deram de ter três antenas, deixar elas espalhadas, ó Essa é a lenta dica de vocês e nós vamos encontrar, como vocês já viram no thumbnail aí Uma plataforma de petróleo, de pesquisa, sei lá, é muito misterioso E aí pessoal, estamos de volta para mais um Gameplay de Raft Antes de a gente começar esse Gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza pessoal? Assista este Gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal E claro, se você gostar do vídeo, deixa seu like se você não estiver inscrito e inscreva-se Porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade Beleza pessoal, vamos lá! Então ó, no meio do mar, navegando por um horizonte sem fim Tchã! Joguei um bocado esse final de semana, tá pessoal? Transformei nosso barquinho pra ficar mais parecido com o barco um pouco, tá pessoal? Quero agradecer a vocês as dicas que vocês deram, tá? Mas ó, o que foi que eu fiz a mais, tá? Fiz umas plantações melhores para poder ter mais coisas aqui, tá? Botei a cabeça de tubarão aqui, como vocês me disseram pra fazer Fiz essa grelha grande, tá? O que não é tão difícil de fazer, só um pouquinho de metal que gasta mais, tá? Fiz duas forjas pra poder pegar muita, muita coisa Eu tava pegando aqui, né? É, cobre e gosma de videira, pronto A água devia ter apagado o fogo Fiz essa rede pra dormir Tem esses baús aqui, mas... Não tem muita coisa ainda não Nossa! Esse barco tá sacudindo, rapaz Reforcei A parte de baixo daqui Pra eu não ter que ficar aqui E vir Proteger do tubarão A frente do barco ainda tá desprotegida Tá? Eu... Fiquei com pena de gastar Mais metal Tá? Na parte de cima, vocês me disseram Que precisa de três antenas E elas precisam estar espalhadas Obrigado pelas dicas, tá pessoal? Botei o ninho aqui Então nós temos aqui uma antena aqui Outra aqui e outra aqui Aproveitar, né? De graça Boa Pronto Ah... E nós temos aqui então Temos alguma ilha vista? Não E nós temos aqui então O nosso receptor Né? Que agora eu posso ligar ele Mas eu não... O que é aquela ali? Distância? Deve ser Eu não sei mexer nesse negócio Esse é pra trocar o número Bom, parece que a gente tá se aproximando daquela... Daquela... Daquele... Desse dado... Desse número aqui Tubarão Mas eu não faço ideia De como é que eu vou navegar esse... Esse barco Vamos lá Ponto em direção ao vento É, parece que a gente tá indo em direção àquele ponto azul Tá diminuindo o número aqui Deixa eu desligar pra economizar a bateria Deixa eu pegar esses materiais aqui Acho que eu preciso fazer um machado melhorzinho Porque eu tô acabando já Eu guardei ele em algum lugar Acho que eu perdi o machado já Pronto Fiz um machado do bom Que eu posso vir aqui, ó Nossa Meu inventário tá... Eita, minha água Tá acabando Bom que água não é mais problema, né? Botei aqui pertinho Que é só vir aqui na água Pegar e encher Rapidinho Pronto Pronto Muita tábua Maravilha Agora eu posso vir aqui Pegar a cimentinha de palmeira Colocar aqui Ainda não temos água potável Mas já já vamos ter Opa Tava jogando o gancho bom Pra pegar esses itens Ó o tubarão vindo Ó o tubarão vindo Ó o tubarão vindo Ó Ó Ah não Cadê minha lança? Saia Ah, eu tinha um machado de pedra aqui É o burro, é? Tá bom Tá bom Tá bom, Flávio Pronto Vamos ver como é que tá A aproximação Do pontinho azul 747 metros 47 metros Estamos navegando em direção Eu acho que é aquilo dali Mas vamos ver Uai, não tinha uma ilha vista Ah, tá ali, tá Não, a gente não tá indo pra ela não Acho que a gente tá indo pra outro lugar Não é isso? É, estamos indo pra outro lugar Continuamos então em direção ao vento Em direção àquela ilha Lá Naquela direção Vamos embora Acho que vou plantar um abacaxi Pronto Tem que ficar de olho com a garivota Mas Ainda não é Uai Vai Ainda não é um barco Né Uma maravilha do sétimo mundo Né Mas Que eu sei que tem youtuber aí Que faz uns barcos monstruosos Né Com um monte de De árvore e tal Né Mas é nosso barquinho Tá É nosso barquinho querido Isso é o que importa Minha ideia mais pra frente É proteger ele todo Né Vocês me Me sugeriram fazer isso Mas ó Que legalzinho aqui embaixo Eu gostei daqui de dentro Ficou bacana Ficou legalzinho 500 e pouco Temos uma caminhada boa ainda Até o Lugar que estamos indo Tô vendo que agora Vai ser vantagem Colocar aqui Enquanto a gente não consegue Navegar o barco Na posição que a gente quer Né A gente tá navegando De acordo com o vento A gente tá navegando de lado Então talvez Colocar umas redes Aqui de lado Seja bom Eu acho até que Eu consigo fazer isso Viu Que eu tenho umas redes guardadas Deixa eu fazer isso Vamos lá Vou vir aqui Eu tenho duas aqui Oh Saia Saia Agora a gente tá pegando tudo E lá daqui Maluco Agora sim Bem melhor Acho que valeu até a pena Temos comida aqui Dá boa Eita Meu inventário tá cheio O que é aquilo Tem uma coisa gigante Ali na frente Parece ser uma plataforma Aquilo é o local que a gente tá indo É Tão bem pertinho já Vamos dormir Quem fica de manhã Parece uma plataforma de petróleo Direção tá o vento O vento tá indo Direção pra lá Vamos pra lá Enquanto isso Pegando muito material aqui Nas nossas cestas Ou nas nossas Nas nossas redes Ó Tamanho da plataforma ali Mano Vamos pra lá Vamos pra lá Vira pra lá Caramba bicho Grandona Chega lá A gente bota a âncora E vê essa plataforma Realmente Estamos chegando muito perto dela já Bora Vira pra trás O mais próximo possível Que der dela Encosta a traseira Do nosso barco Aqui assim Boa Tem coisas embaixo Aqui Legal Já consigo virar o barco De ladinho Vamos ver Bora Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Caramba Que coisa horrorosa Bora Ah Vou parar o barco aqui Pronto Deixo ele aqui Baixar a âncora Maravilha Tá Vamos guardar meus itens Porque eu quero ir vazio Sabe logo o que eu vou achar lá dentro Guardar isso tudo aqui Vou levar o martelo Não sei pra quem Mas vou levar Vou levar o machado Vou levar comida Pra purificar Deixa eu comer esse abacaxi Vamos lá Ok Ah Dá pra abrir Não B3 Opa Sucata Plástico Sucato e plástico Ok Temos alguns materiais aqui Nessa plataforma Bruce 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 Seu bastardo Eu te peguei Hum Tem um telefone aqui Alô Um rádio Pegar nota Novo registro adicionado Novo registro adicionado Tá Então Disseram que iria usá-los nos abrigos Podemos consertar isso Ele disse O mais incrível é que concordamos Nós quatro imprestáveis exaustos e sobrecarregados salvaríamos o mundo Ao menos o que ainda resta do planeta Fevereiro Pelo visto Carissa nos dedurou E os superiores ficaram furiosos Aposto que já desconfiavam da nossa demora no trabalho com a 12 e a 24 Aquelas aberrações emitem tanta radiação que a chama fica verde Fica verde Pelo amor de Deus No fim das contas levaram o material Coruja e eu tentamos impedir Mas eles nos empurraram como se não fôssemos nada Aquele bando de brucutus Além disso levaram o pardal e o reator 8 Carissa sabia que ela era a única pessoa capaz de manter o equipamento e atividade Nos deixaram para trás na plataforma de teste dos reatores e explodiram as fundações A água está subindo aos poucos Coruja que é atrás deles Por mais que seja arriscado, concordo com ele Interessante Ok, então temos aí algum tipo de acidente Com alguma fonte de energia Provavelmente nuclear Peguei um tubarão Chamei ele de Bruce Bruce Seu bachado, eu peguei você Tá bom Nosso tubarão pode ser Tonhão Né, Tonhão ele é o responsável por Atrapalhar a gente Tá fazendo um trabalho muito bem feito Que é isso aqui? Ok Ah, metal Legal, parafuso Bom, bons recursos Temos isso daqui Sucata Um bote quebrado Hã? Rob O barco se foi O tubarão bastardo está atrás de mim Vou ficar aqui até encontrar um jeito de sair desse lugar Mike Ok Tá, como é que a gente sobe? Ali em cima Boa Peguei o barco Não vou voltar Nada aqui em volta Mais plástico Trace Novo registro adicionado Chamada de socorro Recebidas Contato estabelecido Idioma desconhecido Malayo Chama o Tarigan Comunicação perdida Disparos à distância Tagaroa Alguém falando Malayo Rápido demais para entender Tarigan encontrou o lugar seco A caminha A água está subindo E não temos mais opções Perdão Mike Se estiver além disso Vá até a Balboa Se não estiver debaixo d'água Tem suprimentos na dispensa Ok Temos duas notas já Ok Vamos subir Ok Vou ficar um pouquinho de parkour aqui Ué Já falhei no parkour Vamos lá O parkão está gigante, hein, povo Ó Grandão, véi Vamos lá Boa Turbinas E agora Tá aqui, ó Aqui, ó Hú 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 Pfff Devia dar para usar o gancho, né Você jogava o gancho Pá Se agarrava Mas não pode Aqui, ó Na porta aqui, ó Aquele brista, rapá Hú Boa Boa Perfeito Mais sucata Plá Deixa eu ver Olhar aqui em volta Primeira, né Ok Subindo Mais trabalho de equilibrista Aqui, hein Boa Vamos lá Subindo Noto da torre Ó Temos coisas aqui Utopia Pessoas 7099 Isso daqui deve ser um É um número para botar no rádio Queria saber onde estamos Ter um ponto de referência Esse aqui a gente já leu Ah, ok Foi essa nota daqui Tá Pegar a caixa com recurso Ah, eu gosto de uma divideira Lanterna Radar Mas temos mais uma nota Se você consegue entender Essa mensagem Nem tudo está perdido Tentamos tirar o máximo Do motor Mas acho que ele não aguentou Mal conseguimos chegar A torre de rádio Coruja disse que o barco Não tem mais uso Mas posso consertá-lo Eles já nos deixaram Muito para trás Mas acho que estão Indo rumo a Selene Quero deixar esse registro Em algum lugar Onde posso encontrar Não somos os culpados Mas contribuímos Para a situação Deus sabe que faremos De tudo para consertar Nosso erro Vamos desativar 12h24 E trazer a pardal De volta Em seguida Vou chamá-la Para um encontro E ela não vai me olhar Com a cara de espanto Dessa vez Coruja encontrou Meu diário Mas eu resgatei Preciso escondê-lo melhor É difícil apagar O conteúdo Com esta caneta Mas vamos resgatá-lo É nosso dever Coco Tá Então eu ganhei Um sinal novo Desse Vaza Vazagatã Tá Então Já pegamos Tudo que temos Que pegar aqui Será que se eu pular o morro Provavelmente sim Vou arriscar não Maravilha Então Se eu vier a ter aqui E eu escrever aqui Então 7009 Então 0 Isso mesmo 7 Não 99 Tá 9 Temos um sinal A 1925 metros Uma boa viagem Naquela direção Para lá Que é para onde O vento está apontando Coincidentemente Tá Mas antes De eu ir Nessa direção Eu vou nadar Nessa região aqui Para pegar mais recursos Que está embaixo Dessa plataforma Né Então na minha mesa De pesquisa Se eu botar isso aqui Já pesquisei a lanterna Tá Cadê a lanterna? A lanterna Se fosse a lanterna Eu já tinha Já tinha essa lanterna Bom Joga fora Depois vocês me dizem Se vale a pena Fazer a panela Tá pessoal Eu nem Nem tentei fazer Para ser sincero Nem tentei fazer Tá Vamos beber uma água Esperar amanhecer Para a gente explorar Embaixo do mar Agora aqui Ou melhor Eu acho que eu vou tentar Matar esse tubarão Mano Vou tentar matar Esse tubarão Porque a gente vai ter Um tempinho a mais Matando o tubarão A gente ganha 5 minutos Vamos Bora fazer a loucura Bora Vem Bora 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 Tome Um já foi Bora 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 Vem Vem pra cá Rip elevado Vem cá Vem cá Bora 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 Tome Ele já tava meio lascado Que a gente já vinha batendo nele Show de bola Um tubarão a menos Para se preocupar Vamos lá Cadê meu gancho do bom Descer porrada Meu irmão Depois de enfrentar Ripper Leviathan Ghost Leviathan Sea Dragon Que mais Criatura hostil Nem lembro mais Clicerate Shadow Leviathan O que é um tubarão O que é um tubarão Para quem já enfrentou Leviathan Sai fora Rapaz Não aguentou Dois minutos O legal é o seguinte Depois que você pega a manha Da hora certinha de bater Você consegue matar o tubarão E assim Não é difícil não Tá É só Na hora que ele tiver vindo Quando ele abrir a boca Você bate Quando ele abrir a boca Você bate nele Pronto Feitinho Preciso pegar mais metal Metal Cobre Ei Tem uma parte submersa Nessa plataforma Ei Tem coisa aqui dentro Legal Nem sabia Ó Pasta Novo registro Hum Ah Tem uma área submersa Pessoal Não sei se vocês estão enxergando Que o YouTube Ele prejudica muito Vídeos escuros Quer dizer Ele comprime mais E a gente vai ler Esse registro Peguei a caixa Com alguns recursos Vidro Ok Adoro as músicas Desse jogo São muito bonitas Pra mim Jogo com música Bonita É É tudo Véi Sim Vamos dar uma olhada nas bordas Quem tem medo de profundidade Aqui Você vê a borda Não vê o chão Subinato que me dava esse medo A minha âncora Onde é que tá Tá embaixo do barco Nem sabia Já 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 o tubarão deve vir Morder a gente Ai Boca da gota Foi só falar que o bicho veio Mano Cadê ele Venha Ó Ó Abri a boca aí Tome Abri a boca já era Quando ele abre a boca pode bater Agora tem que ficar de olho nele né Perder a visão dele Já era Venha 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 Toma Tá mas não quero matar ele agora não Eu vou ter Bora Sai Pronto Massa Tá Então vamos Eu peguei tudo Ah sim anota Já são dois meses trabalhando nesses reatores Dois meses trabalhando para salvar o mundo Sem ninguém para ouvir nossa história Nossos nomes não são importantes Recebemos apelidos depois de que o Capataz Vazou informações sobre o teste no Polo Norte Como se fizesse alguma diferença Como se qualquer um de nós pudesse fazer alguma coisa Alguma diferença a esta altura Pardal desconfia desde o começo Pois omitiram muitos detalhes Pelo visto o protótipo está longe da estabilidade Não houve sequer uma menção A equipe chinesa que chegou aqui antes de nós Carissa tem desenvolvimento maior nesse processo Mas ele não toca no assunto Coruja comentou a respeito Da baixa qualidade do sistema emergencial de resfriamento Mas eu preferi não me aprofundar no assunto No final das contas Eles nos garantiram um lugar seco para trabalhar Só Deus sabe como isso é um privilégio hoje em dia Para variar isso aqui Foi um feito humano né Destruímos o planeta Ou melhor alguém destruir o planeta né Tá Posição Esquerda Viramos em direção à esquerda Naquela direção E estamos Nossa âncora Mais uma vez Tchau plataforma Infelizmente eu não posso ficar viu Vamos em busca de outros horizontes Ok Maravilha então pessoal Bem Seguimos então pessoal Em busca de uma nova aventura Até essa posição daqui Está bem distante Uma navegação bem longa Tá Eu vou tentar navegar Offline até metade daquela distância Tá Porque demora um bocado Né Para a gente ver o que é que tem naquela localização Que a gente está indo agora Tá Mas Espero que vocês tenham gostado pessoal Dessa nossa Navegação aqui Nosso barquinho está ficando muito bonito Tá Está ficando muito bacana Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima E até a próxima